Concerto de Jundamon A dor encosta-se a mim Abraça-me forte Espalha-se pelo corpo Em glândulas de fome Enfermo Declino o convite para a anunciada festa da liberdade Estou no meu tempo No meu espaço Na minha tabanca Onde esta festa não cabe Graças ao chorro A doença Crianças morrendo Dia a dia Hora a hora Não vou a Berlim Ver o muro em pedaços Viajo sim No olhar desesperado do menino Moçambicano Nicando a raiz seca Que desistiu de crescer Para morrer na boca pequena Na África Tabanca Morse Aos pedaços E pedaços Que não são verdades Da minha herdade Deixe-os fluir ao vento Até que a história Faça a contrissão Do tempo madrasta Se amanhã Se amanhã levantarem o cerco Que nos tolhe o sol Prometo Que levarei os nossos cicós Os nossos tambores Os nossos didios E com os vossos pianos e sax Dançaremos Na voz de Sinatra Pavarote Nina Simone E Miles Davis No cume Da estátua da liberdade O batuque terá o sabor Das pedras ontens Feitas murro E de cada pedaço Da vergonha caída Nascerá O tambor Para o concerto De Junta Montonicek Este é o décimo sexto poema Desta maratona poética O meu nome é Emílio Tavares Lima Se ainda não é subscritor Do meu canal Por favor Subscreva Ative o sino Para não perder os próximos vídeos Também partilhe os vídeos Para que mais pessoas Possam ter acesso Assim sendo Deixo-vos com aquele Abraço Beijinhos E carinho Do tamanho do Índico E de outros mares Até ao próximo vídeo